Jornal da Manhã. Ótima noite pra você são sete e dois. Você está no Happy Hour. A Associação Download de Apucarana existe para orientar pais e parentes os portadores de síndrome de Down. Ligue nove 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 cinco oito quarenta e seis zero oito e receba toda a orientação necessária. Nove 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 cinco oito quarenta e seis zero oito. Suas chances de passar no vestibular vão aumentar. Vem aí o concurso de bolsas do Tetra Mais Vestibulares. Quanto mais você acertar, maior pode ser o seu desconto. Inscrição gratuita. Prova dia vinte e seis de janeiro às dezoito e trinta. Mais informações e inscrições pelos fones trinta trinta e três setenta oitenta e três quatro dois três zero cinco zero zero ou direto no colégio Mater Dei. Você arrasou na decoração, hein? Gostou? Ah, o segredo está nos tecidos. Já conhece a loja da Paranatex? Ainda não, me conta. Na Paranatex tem tecido pra tudo, decoração, confecção e até tapeçaria. As cores são lindas e tem cada estampa apaixonante. Adorei. Vamos deixar o cafezinho pra depois, amiga. Quero ir nessa loja agora. Vamos tomar o café lá mesmo. Enquanto você escolhe seus tecidos. Paranatex Apucarana, rua Tamandaré, número quatro 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 barra funda. Telefone três quatro dois dois setenta e dois dois noventa. Satisfação em me atender bem. Faça suas compras sem sair de casa e a qualquer horário. Isso mesmo, você pode nos chamar de manhã, tarde, à noite ou até mesmo na madrugada. Estaremos sempre prontos para lhe atender. Ligue três quatro dois dois dezenove dezoito ou WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia Saúde. Transforme seu prazer em êxtase no Motel Monreale. Várias categorias de suítes, opções flexíveis de períodos, podendo ficar duas ou três horas e fácil acesso na BR três sete meia. Saída para Curitiba. Motel é Monreale, o maior e mais luxuoso cinco estrelas da região. Agora, Boa Noite Cidade, um resumo das principais notícias do dia. São sete horas, quatro minutos, o Boa Noite Cidade desta sexta-feira está no ar. Sexta-feira vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e um. Vamos finalizando a penúltima semana do mês de janeiro. Boa noite pra você que acompanha a noventa e oito pelo rádio ou pela internet. Estamos com a nossa live aqui pelo Facebook, como sempre e sempre a sua participação é muito importante. Fique à vontade, registre aí a sua audiência, conte de qual bairro, qual cidade você tá acompanhando, comente também as nossas notícias através da live ou também pelo WhatsApp nove nove um zero oito trinta e três quinze. Deixa eu dar uma espiada aqui, vinte graus nesse momento em Apacarano, uma neblina forte aí agora. Pessoal que tá no trânsito, cuidado, atenção redobrada. Agora, momento pró-esporte noventa e oito FM. Vamos então com a última edição do dia do momento pró-esporte. Pra encerrar a semana com chave de ouro, mais uma história da nossa série de atletas da região que tem destaque em modalidades diferentes do esporte. Hoje nós vamos falar sobre o fisiculturismo, então roda a vinheta que começou o momento pró-esporte. O personagem de hoje é o Kenny. Fala aí sua história pra gente, Kenny. Meu nome é Kenny, sou atleta de fisiculturismo. Tô competindo já faz dois anos. Comecei a treinar em dois mil e doze, mais ou menos, mas nunca levei tão a série, igual tô levando agora. É depois que eu aprendi um pouco mais sobre esse mundo. Eu venho dedicando uma boa parte da minha vida pra ele, pra treinar, pra me alimentar bem, fazer dieta, todas essas coisas que a maioria da galera já chata, né? E na minha estreia de competição eu fui campeão da minha categoria, Men's Physic, que é aquela de bermuda, pra quem não conhece. A minha segunda competição foi no final do ano de 2019, onde eu fiquei em segundo colocado. Muito feliz com os resultados. Nunca imaginei que eu ia um dia ser campeão ou pegar um resultado tão bom. A minha vida sempre fiz por curiosidade. Hoje em dia a gente faz por amor, né? Se não tiver amor, se não gostar do que tá fazendo, ainda mais fazer dieta, treinar, realmente é uma coisa que não dá. Lembrando que se você quiser ter a sua história contada aqui no Momento Pro Esporte, é só mandar pra gente no Facebook da Pro Esporte ou no Instagram também e contar a história, manda um vídeo falando da sua trajetória, que nós vamos adorar contar pra galera, pros nossos telespectadores. Um bom final de semana pra todo mundo e até a semana que vem. Segunda-feira tem mais Momento Pro Esporte noventa e oito FM. Boa noite cidade e a cotação de mercado. Sete horas, sete minutos, o dólar fechou em alta de dois ponto dezessete por cento, cotado a cinco e quarenta e sete nesta sexta-feira. Essa foi a maior valorização percentual diária desde vinte e três de setembro do ano passado, quando a alta foi de dois ponto um de dois ponto dezoito por cento. O mercado reagiu à incerteza sobre o cenário doméstico, diante do atraso na vacinação, dos efeitos econômicos da pandemia e de potenciais aumentos de gastos por causa da crise sanitária. Na máxima do dia, o dólar chegou a cinco e quarenta e oito, mas fechou a cinco e quarenta e sete. O euro termina em alta também de dois ponto vinte e quatro por cento, cotado a seis e sessenta e seis, e o Ibovespa em baixa de zero ponto oitenta por cento, operando a cento e dezessete mil trezentos e oitenta pontos. Boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Agora sete e oito, nós começamos como sempre com o assunto internacional. O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira o nome do general Lloyd Austin como secretário de defesa, tornando o primeiro afro-americano a comandar o Pentágono. O nome de Austin, que tem sessenta e sete anos, foi aprovado pelos senadores por noventa e três votos a favor e dois contrários. O general de quatro estrelas, nomeado pelo novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou para a reserva em dois mil e dezesseis, após quarenta e um anos no exército, onde é amplamente respeitado, segundo o jornal The New York Times. Há uma lei nos Estados Unidos que determina que militares só podem assumir o cargo de secretário de defesa depois de sete anos na reserva. A ideia é que os civis comandem as forças armadas. Assim, a Câmara e o Senado precisaram antes aprovar uma exceção para o general da reserva assumir o cargo. Ele foi o primeiro negro a liderar o comando central dos Estados Unidos, responsável pelos militares no Iraque, Afeganistão, Iêmen e Síria. E é o segundo nome do alto escalão de Biden a ser aprovado pelo Senado. A diretoria colegiada da Anvisa aprovou hoje, por unanimidade, o uso emergencial de mais quatro vírgula oito milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O pedido foi feito pelo Butantan na segunda-feira. Um primeiro lote com seis milhões de doses da Coronavac já tinha sido liberado no último domingo para aplicação emergencial. Essa fração chegou pronta da China e começou a ser distribuída em todo o país pelo Ministério da Saúde nessa semana. O novo pedido de autorização é para o uso emergencial de todas as doses envasadas pelo Butantan. Atualmente, o Instituto tem quatro vírgula oito milhões de doses prontas, aguardando liberação. Então, a Anvisa aprovou, né, notícia já aqui do Brasil, já passei aqui para a notícia nacional. A Anvisa aprovando por unanimidade esse uso emergencial de quase cinco milhões de doses da Coronavac. E olha só, após uma semana de espera, os dois milhões de doses da vacina contra a Covid da Oxford-AstraZeneca chegaram no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, às cinco e meia, por volta das cinco e meia desta sexta-feira. A carga vinda da Índia chegou em um voo comercial da companhia aérea Emirates. O ministro Eduardo Pazuello, os ministros Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e Fábio Faria, além do embaixador da Índia no Brasil, receberam o imunizante no aeroporto de Guarulhos. Após os trâmites alfandegários, a carga segue em aeronave da empresa Azul ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com pouso previsto para as dez horas da noite. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade e Pazuello, receberão as doses que serão transportadas com escolta da Polícia Federal ao depósito de biomanguinhos da Fiocruz, que fará a rotulagem das ampolas. As vacinas são produzidas pelo Instituto Serum, parceiro da AstraZeneca na Índia. A Fiocruz pagou cinquenta e quatro vírgula nove milhões de reais pelas doses. A previsão da Fiocruz é de que as vacinas estejam rotuladas e prontas para distribuição em vinte e quatro horas. Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição começará na tarde de amanhã deste sábado por meio do Programa Nacional de Imunizações, que irá repassá-las aos estados de acordo com a proporção populacional de cada território. O país conta com as seis milhões de unidades da Coronavac, mais quatro vírgula oito milhões aprovadas nesta sexta-feira pela Anvisa, além das duas milhões de vacinas de Oxford-AstraZeneca importadas da Índia. Elas são suficientes para imunizar cerca de seis milhões de pessoas, pois é necessária a aplicação de duas doses. Então, felizmente, a coisa está avançando, estamos recebendo mais vacinas aí. Então, felizmente, finalmente chegou essa tão esperada vacina da Índia, que é produzida na Índia, mas é a de Oxford-AstraZeneca. Notícia que repercutiu hoje também sobre São Paulo, a piora no número de casos e no quadro de infecções e mortes pela Covid-19, fez com que o governo de São Paulo endurecesse as medidas para conter o agravamento da situação. A partir de hoje, todas as cidades do estado deverão voltar à fase vermelha a partir das oito horas da noite, em dias de semana, daqui a pouquinho, e durante todo o dia e noite, aos fins de semana. Então, essa fase vermelha, agora São Paulo voltando à fase vermelha, às oito da noite e também aos finais de semana. Nessa fase vermelha, bares, restaurantes e comércios que não se encaixarem em serviços essenciais, o que inclui shoppings e salões de beleza, estão proibidos de funcionar até amanhã seguinte. O horário preciso ainda não foi divulgado. A ideia é coibir, de todas as formas, qualquer tipo de atividade que estimule aglomerações, como as proporcionadas por bares e eventos, de acordo com o diagnóstico do centro de contingência do coronavírus. Portanto, teve inclusive protesto hoje, né, dos donos aí de estabelecimentos, dos bares, contra esse fechamento. Mas tá determinado, São Paulo voltando à fase vermelha nessa sexta-feira, a partir das oito da noite de hoje. Trazer os dados aqui de Apucarana, da Autarquia Municipal de Saúde, hoje, infelizmente, mais um óbito por conta da Covid e cinquenta e um novos casos da doença. Esse óbito é de um homem de cinquenta e sete anos que tinha hipertensão arterial. Ele foi internado no último dia dez e morreu nesta quinta-feira. A cidade soma agora cento e dezoito mortes provocadas pela doença, onde setenta e uma são de homens e quarenta e sete de mulheres. Os cinquenta e um novos casos registrados hoje são de vinte e quatro homens e vinte e sete mulheres, todos em isolamento domiciliar. Agora são cinco mil cento e sessenta e três casos e quatro mil oitocentas e trinta e seis pessoas recuperadas. E existem cento e sessenta e três suspeitas que estão em investigação. Sete horas quinze minutos, outra notícia que chamou a atenção foi destaque estadual, pelo menos, uma criança foi encontrada sozinha em um apartamento na área central aqui de Apucarana na noite de ontem. Segundo o Conselho Tutelar, essa criança estava em estado de abandono. O menino que tem nove anos foi encontrado no imóvel após denúncias anônimas informarem ao Conselho que ele passava vários dias sozinho. O Conselho Tutelar encontrou a criança vivendo em meio a fezes e urina de dois cachorros espalhados pela casa. O menino ainda relatou que o pai deixava a comida, mas era ele quem acendia o fogo e esquentava o alimento no fogão. A conselheira tutelar, Camila Campidelli, relatou que o ambiente que aquela criança vive é inaceitável. Ela relatou que fica dias sem se limpar. O cheiro de urina e de fezes estava insuportável quando a equipe do Conselho Tutelar chegou ao imóvel. A criança foi levada ao Conselho Tutelar logo após o flagrante de abandono. O pai foi chamado pelo órgão, no entanto, só foi buscar o filho horas depois de deixar o trabalho ainda conforme o Conselho. A conselheira, ela disse, né, aspas, Além de tudo o que presenciamos e da situação de abandono, o pai que trabalha até, só até às cinco da tarde, foi buscar o filho no Conselho apenas às nove e quinze da noite. É inadmissível essa situação. Palavras da conselheira e, claro, absurdo, um absurdo, totalmente inadmissível. O Conselho Tutelar enviará ofícios e relatórios sobre a situação à vara da família e, conforme análise, o pai da criança pode perder a guarda do filho. Dependendo do entendimento, a guarda da criança pode passar para algum familiar. Ah, muita revolta, né? E o fato que aconteceu aqui em Apucarana na noite de ontem. Sete e dezessete, nesta sexta-feira, o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Apucarana, Francis Lei Preto Godóio Poim, anunciou a posse da suplente Eliana de Lourdes Lima Rocha, do PP, que assume a vaga deixada pela morte do vereador pastor Valdir Silvério dos Reis, vítima da Covid-19. Ela disse que está honrada de fazer parte, mas, ao mesmo tempo, está triste por tudo que aconteceu. Ela está lá para honrar todos os que votaram nela e vai representar as mulheres. Portanto, então, é a Eliana Rocha que assume a vaga na Câmara, deixada por conta da morte do pastor Valdir. Sete e dezoito, teve um fato que chamou muita atenção lá em Maringá, um estudante que foi assaltado e espancado. E aí, a equipe, claro, né, da polícia estava atrás, tentando localizar um homem que já era suspeito de ter cometido essa barbaridade. O homem suspeito de roubar e espancar esse estudante de letras lá em Maringá, ele foi preso nesta sexta-feira em Alto Paraná, no noroeste do estado. A prisão foi realizada pela polícia militar após denúncias de moradores. O suspeito está preso preventivamente na delegacia de Paranavaí, que fica a dezenove quilômetros de distância e deve ser transferido para Maringá durante a tarde. Jadson Gabriel dos Santos Machado, que é estudante do quarto ano do curso de letras da Universidade Estadual de Maringá, UEM, foi encontrado muito machucado em um barracão que fica às margens da Avenida Colombo na madrugada do dia nove de janeiro. A família do jovem afirmou que ele perdeu ao menos seis dentes e o rosto foi desfigurado. Segundo o Hospital Universitário, nesta sexta-feira, Jadson está estável, orientado e caminha pelo quarto. Ele está recebendo acompanhamento psiquiátrico de uma equipe especializada em cirurgia buxomalixa facial, além de médico. Ele também tem reclamado menos de dores. O suspeito tem vinte e cinco anos e foi identificado pela Polícia Civil após depoimento de testemunhas e análise de câmeras de segurança. O delegado, juiz Luiz Henrique Vicentim, suspeita que a violência empregada contra o Jadson Gabriel tem motivação homofóbica. Infelizmente, o delegado disse o seguinte, aspas, conversando com testemunhas que encontraram o suspeito depois do fato e o questionaram sobre os motivos dele ter agido daquela forma, ele disse que pra elas que agiu daquela forma porque não gostava de homossexuais. Então, teria uma conotação homofóbica. Claro que isso é um indicativo, segundo o delegado, eles não podem cravar essa afirmação, mas tudo leva a crer exatamente que esse crime bárbaro foi por motivações homofóbicas e que deve permanecer na cadeia porque homofobia é crime e essa pessoa tem que pagar por isso e tem que ser presa, já tá presa, tem que ficar, continue preso. Sete e vinte, com autorização do governo estadual para o retorno das aulas presenciais, a maior parte das instituições de ensino privadas no Paraná deve retomar as atividades em sala de aula a partir do dia três de fevereiro, segundo orientação do sindicato das escolas particulares. A maioria deve seguir o mesmo modelo que será adotado na rede pública estadual, chamado de híbrido, com metade das turmas estudando presencialmente e metade de forma remota alternadamente. O decreto que permite a retomada de aulas presenciais em escolas públicas e privadas, assinado na quarta-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, não obriga as escolas a adotarem o sistema, mas para que cem por cento dos alunos pudessem comparecer às aulas presencialmente, seria necessário ocupar o dobro de salas para manter a ocupação de cinquenta por cento dos espaços disponíveis. Conforme o decreto, a condição para a retomada das atividades é o cumprimento do que estabelece uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde que impõe medidas sanitárias para prevenir a disseminação do novo coronavírus. Portanto, as escolas particulares devem, então, voltar com as aulas presenciais a partir do dia três de fevereiro. E uma última informação, às sete e vinte e um, candidatos que foram barrados no primeiro dia do Enem dois mil e vinte e no último domingo poderão comparecer ao segundo dia de provas neste domingo agora, dia vinte e quatro, ou pedir a reaplicação das duas datas do exame. A informação foi dada pela assessoria de comunicação do INEP, responsável pela prova. Em ao menos onze dos quatorze mil quatrocentos e quarenta e sete locais de aplicação, candidatos foram barrados porque as salas estavam lotadas e não era possível garantir o distanciamento. O número é um balanço do INEP. Segundo o governo, os casos ocorreram em seis cidades, mas há relatos de mais ocorrências além daquelas registradas inicialmente. Portanto, então, se de repente você, né, não pôde fazer o Enem por conta disso, você pode pedir essa reaplicação, né? Barrados por lotação da sala, podem ir à prova agora do próximo domingo, normalmente, ou pedir a reaplicação das duas datas. Agora, sete e vinte e dois. Você no Boa Noite Cidade Deixa eu ver quem tá participando aqui. Primeiro, através do nosso WhatsApp. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. O Marcos, o Marcos, ele falou assim, mas mesmo com tudo acontecido, o Conselho Tutelar ainda entregou a criança pra esse ser que se diz pai. Por que o Conselho fez isso? Porque a criança já estava em condições precárias. Será que agora vai ficar melhor? Ou não acredito? Eu não acredito. Pois é, Marcos, é complicado. A hora que eu li essa reportagem, também pensei isso. Mas que desespero. Essa criança voltou pra dentro daquela casa imunda. Porque o relato ali da Conselheira é uma casa imunda, cheia de cocô e xixi de cachorro. Um absurdo. Um ambiente insalubre. A criança ali tendo que esquentar a própria comida. Mas é o trâmite, né? O Conselho não tem poder de destinar. Claro, não pode ficar com essa criança e nem destinar por conta própria essa criança pra outro familiar. Portanto, eles entraram com essa ação. E agora tem que aguardar pra ver o que vai acontecer. Mas tomara, tomara que realmente a vara da família, né? Que tem que decidir sobre isso. É a vara da família que tem que fazer essa análise e decidir se esse pai vai perder a guarda dessa criança e determinar qual familiar, então, vai ficar com a guarda dessa criança aí. Quem mandou mensagem aqui também, professor Paulo Felipe Penharbel, tá acompanhando. Obrigado, boa noite pra você. O Rick, a Bia, a Silvana e o João estão acompanhando. Valeu, gente. Boa noite pra vocês aí. Aqui no Face, a Fátima. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Mais doses da vacina chegando. Aos poucos vamos vencendo. Que maravilha. Notícia boa, né, Cristiano? Gosto disso aqui todos os dias e na sexta-feira é sempre bom ainda, né? A gente trazer notícias boas aqui. Fátima Granzotto tá questionando sobre as filas quilométricas nos bancos. Isso é uma situação também que tem que ser vista, né? O Procon tá de olho aí. Qualquer coisa, aciona o Procon novamente pra que seja visto essa questão das filas e principalmente das aglomerações, né? Tem duas situações aí. A demora no atendimento e também a aglomeração que não se pode ter. E aí, muitas vezes, o usuário que tá ali precisando do atendimento não tem o que fazer. Ele vai ficar esperando mesmo. Precisa, né, do serviço ali. Ele vai esperar. Então, a responsabilidade do banco. Rosângela Moreira, boa noite. O Cristiano falando tem idosos pegando frio e chuva nessas filas. Exatamente. Tem mais essa também, Cristiano. A Paula comentou aqui. Boa noite. Que crueldade esses dois casos. Da criança de Apucarana. E estou chocada com o caso do rapaz de Maringá. Pois é. É isso. A gente fica chocado, revoltado, né? Uma monstruosidade. Monstruosidade, como você colocou aqui. O Fabinho também tá por aqui. Boa noite, meu amigo. Sextou até que enfim. Ótimo final de semana pra todos nós. Valeu, Fabinho. Obrigado pra você aí também. Sete e vinte e cinco. Pulou a trilha aqui, mas agora nós temos a nossa previsão do tempo. Com o clima a tempo. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Vinte graus ainda em Apucarana. Vamos saber como vai ficar o nosso final de semana. O sábado ainda será marcado por tempo bastante instável entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Por causa da circulação de ventos, ainda pode chover a qualquer momento do dia, intercalando alguns períodos de sol no litoral do Paraná, em todas as áreas catarinenses, inclusive em Florianópolis, no extremo norte gaúcho e em áreas do oeste do Paraná, inclusive na região de Foz do Iguaçu. Por outro lado, a região de Curitiba, Londrina e em grande parte das outras áreas gaúchas, inclusive em Porto Alegre, o dia vai começar com sol e ocorrem pancadas de chuva muito isoladas entre a tarde e a noite. Em Florianópolis, mínima de vinte e um com máxima de apenas vinte e seis graus e em Curitiba, mínima de dezessete e máxima de vinte e cinco graus. Sete e vinte e seis aqui em Apucarana. A mínima prevista pra amanhã é de dezenove, a máxima vinte e seis graus. Ainda teremos tempo quente e a previsão pra amanhã é de tempo nublado, né? Céu nublado, sem chuva, segundo o Cimepar. Mas é tudo muito incerto, pode ser que tenha uma pancada de chuva, mas até então dá alguma estabilidade. Domingo é que o Cimepar marca um milímetro só, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. E assim segue pros próximos dias, não tem previsão aqui numa trégua, né? De uma forma mais precisa aí, trégua da chuva pros próximos dias e pra próxima semana. Uma última informação, o Instituto Butantan vai entregar mais de novecentas, mais novecentas mil doses de vacina da Coronavac pra Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e para o Ministério da Saúde, após a Anvisa liberar o uso emergencial das doses envasadas pelo Instituto em São Paulo hoje. Na segunda-feira o Instituto fez então esse pedido de uso emergencial. Portanto, veio essa confirmação agora que o Butantan vai entregar mais novecentas mil doses da Coronavac após essa nova liberação da Anvisa. Sete e vinte e oito, bom, só pra divulgar aqui, pra fechar a edição de hoje do Boa Noite Cidade, que domingo tem programa Mundo Sonoro, aquele programa diferente pra pessoas diferentes, você que acompanha você sabe. domingo é claro que nós vamos apresentar um especial pra lembrar dos trinta e nove anos sem Elis Regina, com o especial Elis Regina, Viva Elis, programa incrível, com aquela variedade musical de sempre e claro, com a participação do ouvinte e com o nosso especial aqui homenageando a nossa eterna pimentinha, um doce de pimenta que era Elis Regina. Não perca o programa Mundo Sonoro a partir das duas da tarde no domingo. E é isso, Boa Noite Cidade está de volta na segunda-feira, sete horas da noite. Obrigado pela companhia e até segunda no Boa Noite Cidade. Eu sigo por aqui na reta final do nosso Happy Hour 91. Eu sigo por aqui na reta final do nosso Happy Hour 91. E aí, eu sigo por aqui na reta final do nosso Happy Hour 91. Boa Noite Cidade, de segunda a sexta, às sete da noite, com um resumo das principais notícias do dia. Noventa e oito FM, Abucarana. Esse é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, clique no sino de notificações e acompanhe vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e muito mais.